No ano de 2019, seja bom e querente, se quebrante na presença do Senhor, diga Senhor, venha o Teu reino. O reino, o ar, o cura, e vem do céu. Ó Senhor Deus, nós queremos te agradecer nesse momento que estamos indo no nosso calendário. O ano de 2019 está começando, ó Pai, e nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja entronizado nessa igreja, em cada família que é representada, na vida de cada pessoa aqui. Nós queremos declarar que 2019 será um ano em que o Senhor, ó Pai, vai enfrentar a cultura do céu pra terra. E nós queremos que a gente do Senhor, nós queremos que a gente do Senhor, ó Pai. E se devemos fazer as espaguetes como a terra neste momento, se devemos fazer o coração de esposo, de esposa, se converter um ao outro. Pai, que nesse momento, os filhos derrotados são problemas de paternidade, porque existem filhos aqui, que são carentes de paz. E nós precisamos de homens, que assumem o Seu papel, como sacerdote da Sua casa. Pai, nós queremos agora declarar que os nossos filhos serão prontos de alegria na presença do Senhor. Eles vão crescer, eles vão crescer na unção do Espírito, eles vão crescer para serem bênçãos da Sua casa. Valeu, nós declaramos que nós, tomamos uma cultura, que seja o propagador do que é o reino. Não aceitamos na nossa vida, isso é um pecado escondido. Não aceitamos na nossa vida, corrupção. Não aceitamos na nossa vida, é que eu te inspirou, que na terra, na minha vida, assim como no céu, o Senhor te entrou de lado, que o Teu reino venha sobre nós. Que nós possamos ser verdadeiramente, ser o desenvolvimento do Senhor, para a honra e glória do Seu nome, que esteja na terra, como no céu. Que nós possamos ser verdadeiramente, ser o desenvolvimento do Senhor, que o Teu reino venha sobre nós. Que nós possamos ser verdadeiramente, ser o desenvolvimento do Senhor, que o Teu reino venha sobre nós.